Os homens aqui estão em maioria. Está bem, Fernando? Eu não estou no grupo. Eu depois tenho aqui uma música. Mas em privado, não tenho marido, senhor. Então... Onde está o marido? Onde está o marido? Está o namorado, não é? É o amigo, pronto. Pode ser também seu amigo? Então, a próxima música que eu dedico a todos os homens aqui presentes é uma música dedicada aos homens que gostam de sair à noite, aos homens que gostam de se divertir, aos homens que têm a mulher em casa e as amantes também em casa, e têm uma amante de quarta, quinta e sexta, nos dias específicos. Chama-se Despedida do Cazardo, que é tudo despedida. Vamos à música! Puxa aí! Vamos, minha gente! Vamos começar! Olá! Aqui, com o que eu posso fazer Gizze e a Samba! Nunca saio de brigar, que saio de dar desculpas, não posso dar paz, porque eu levo sem desculpas, sair com os amigos, não posso dessonhar, é sempre a mesma coisa, visto que estou a enganar. Juro a fidelidade, jurei a você ser, mas desta coração não posso nada que eu quero. Vou mudar este jogo e voltar pro ano passado, todo mundo é portário. Está todo o mundo convidado, todo o mundo é convidado, todo o mundo é convidado, digo comigo, pra mim é despedida de caçar. Todo o mundo é convidado, todo o mundo é convidado, pra mim é despedida de caçar. vão lá, puxas aí! Puxas aí! Puxas aí! Puxas aí! Pode ser? Mostrando o pessoal. Mas, é tanto mundo é... tem uma chosem que eu quero. Muitas de frigamets. Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Vamos lá, puxa aí! Eu também, dois filhos de castado Nunca sei de brigar Cansei de dar-lhe as culpas, não posso dar o passo Porque eu lembro sempre as culpas Sem todos os amigos, não posso lhe sonhar Acerco-lhe uma coisa, diz que estou a enganar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas neste coração não posso nada que eu quero Vou mudar este jogo e voltar para o meu passado Vou brincar no rádio Você também está convidado, todo mundo é convidado Todo mundo é convidado, para a minha despedida de caçar Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Vamos lá, vai, dois filhos roda! Vem, vem, vem! Um tomador, se tem uma peca de pé Estou saudade, não lembro satisfação Vem, mano, aqui sou eu, mas no dia há um padrão Você também é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar E todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Vai, do rádio, puxa! Ei, mais me lida, mais me lida, mais me lida, gente Minha lida não paga, a mim não mata Mas na minha lida, vou chamar quem eu quiser Vou fumar todas até não ficar de pé Eu estou solteiro, não tenho satisfação Quem me manda aqui sou eu, mas lá há um leão Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Ai, do rádio, para a minha vida Todo mundo é convidado, todo mundo é convidado Para a minha despedida de caçar Maravilha! 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 Obrigado.